Fora ele não, ele não, mais educação! Hoje eu quero começar o vídeo diferente, eu quero agradecer aqui muitos dos meus seguidores que estão aqui no canal e mandam mensagens pra mim e eu quero ler alguma lista aqui das pessoas que tem comentado no meu vídeo, etc feito boas observações no meu canal e agradecer a participação dela quero agradecer aqui o Rodrigo Fernando, a Vera Maria quero agradecer o Rodrigo de Souza e quero agradecer também o Tomás Turbando Tomás Turbando Bustamante Cara, olha, sinceramente, hoje é dia de piada piada por conta dessa greve idiota que tá acontecendo aí no Brasil contra a reforma da Previdência, contra o carto de gastos que na verdade é contingenciamento de gastos somente nesse segundo semestre dessa greve patética desses macaquitos que vão sair aí pelas ruas gritando e cantando com a verda, bibibibibi e obviamente este vídeo é pra nós darmos risada da cara desses jornalistas patéticos brasileiros como essa senhora Vera Magalhães Pois é, essa delação é até engraçada que não sabe distinguir entre uma matéria humorística da Folha de São Paulo e entre uma verdadeira matéria Tem as partes sensacionais, tem... Olha, sinceramente, que coisa ridícula A Vera Magalhães aparece lá no programa 3 em 1 no Manajatua que é aquele programa besta que eles fazem lá Tá, não pode Bobó, cansativo pra caramba É... Cheio de obviedades, platitudes, entendeu? E aí ela vai lá e me lê um trecho da delação Do cara da Gol sobre o Rodrigo Maia E ela fala assim Ai, veja que absurdo que empresa mequetrefe a Gol Empresa mequetrefe Do tal do Henrique Constantino, sócio da Gol que teria dito o seguinte Solta o VT Maia recebeu um cardápio pra escolher entre barrinhas de cereal, muffins, pirulitos, marshmallows sortidos, paçoca e quindim É... Barrinha de cereal mequetrefe Mequetrefe Da mãe terra Me churuca Escuta aqui, ô Vera Magalhães Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Ah, isso não é sério, né? Não tem vergonha nessa sua carinha, não, na Jovem Pan? Ridículos e bizarros Não é que você se diz jornalista e aí não sai nem checando fontes? Tá, não pode Não sai checando fontes, Oscar Alho Com belíssimo e meio que recebido Thomas Turbando Pinto Meu Deus do céu O Éder Melo de Cubatão O Tomás Turbano Soares de Limeira Sabe, a Paula Tejano Tomás Turbano Vocês não aprendem que vocês estão no Brasil, não? Grande abraço pra Paula Tejano de Manaus Pra... pra... Cair numa baboseira como essa E pior, né? Com ares de furo de reportagem De furo de reportagem Espartes sensacionais, tem... Meu Deus do céu Eu não acredito num negócio desse Lembrando que ele pode estar acima do peso Mas ainda é o presidente da Câmara Parece o UOL, né? Dando furo de reportagem Sobre lá o caso do corte das verbas das universidades Porque Bolsonaro supostamente Teria ligado para o ministro da Educação Abraham e dito Abraham, não vamos mais cortar nada Aí o UOL vai lá e solta Por que o UOL não liga para o Onyx Lorenzoni Não liga para a assessoria de imprensa Do Ministério da Educação Por que não liga pro pessoal da Casa Civil Por que não liga pras pessoas e checa as fontes Em vez de acreditar no delegado Valdir Que olha, de aliado, meu filho Aliado como ele Você não precisa de inimigo, entendeu? Não dá, porra Não é possível um negócio desse É... A mídia brasileira é a mídia que merece mesmo Ser tratada de Tomás Turbando O Oscar Alho A Paula Tejando É do Tomás Turbano de Oliveira A mídia brasileira tem que ser tratada dessa maneira Com desrespeito Vera Magalhães no Checa Fontes Mequetreve, me churuca Ah, isso não é sério, né? O UOL não checa a fonte Ninguém checa nada E todo mundo se diz UOL, nós vamos aqui verificar o que é fato ou feito Vocês são patífios Preguiçosos Insolentes Chatos Incansáveis Mentirosos Olha, já deu pra vocês Já deu Vocês merecem mesmo Ter o público do pau latejando É isso que vocês merecem O que que é a mídia brasileira? O que que é isso? Ficam chamando lá Olavo de Carvalho é ideólogo Aí o Olavo de Carvalho é astrólogo Olavo de Carvalho é tarólogo Olavo de Carvalho é o babálogo Gente, pelo amor de Deus Vocês perderam a noção da realidade? Parece lá o Aquele Cardoso lá Que era o advogado da Dilma Outra besta quadrada também Vai lá e me... Que renomados juristas Disseram que o impeachment é ilegal e inconstitucional E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas Marcelo Neves Francisco Cavalcante E vai dando a lista lá das pessoas Até que ele chega aqui o senhor Tomás Turbando Tomás Turbando Bustamante Tomás Turbando Bustamante Caiu no golpe do Tomás Turbando Esses caras não vivem no Brasil, bicho E olha, esse pessoal da greve Esse pessoal que tá fazendo greve hoje aqui Fazendo uma coisa maravilha, né? Milhões de pessoas na rua Olha, é a mesma bobagem As mesmas pessoas idiotas que caem O pessoal que tá comandando a mídia Sabe que aquele negócio é montado Eles usam um contingenciamento Momentâneo do governo Que tá quebrado por causa de anos do PT e do Temer Pra fazer guerra política Mas eles sabem Que a reforma da Previdência é necessária E ela é boa Claro, né? Vamos tentar fatiar no Congresso Mas eles sabem Que o contingenciamento é parcial Necessário Está acontecendo em todo o Brasil Estão cortando o verbo de tudo que é lugar Até as verbas do Exército Mas não Esses pilantrinhas, desses macaquitos Esses vagabundos Esses preguiçosos Ficam fazendo Ai meu Deus, vou fazer greve Vou acabar com as pesquisas Rapaz As verbas de pesquisa As verbas pra pagar professor Pra fazer isso Pra fazer aquilo Estão todas mantidas É só As verbas não discricionárias As verbas não obrigatórias Aquelas verbas que a universidade dispõe Na sua mão Pra gastar como quiser Que estão sendo contingenciadas E não as verbas Pra fazer a universidade funcionar Tem a universidade aqui Se eu não me engano A Universidade Federal de Santa Catarina Escuta Os caras não pagam Acho Acho que é essa aí Que o pessoal não passou a informação O pessoal não paga a luz Eu não sei quantos anos Nove anos, oito anos Sei lá o que Escuta Paga a luz, rapaz Acaba com os privilégios Dos professores Que recebem bolsa Auxílio funeral Auxílio não sei o que Se tá tão difícil A situação Corta na própria carne Pra fazer a universidade rodar Mas não Nós vamos pegar Nossas bandeirinhas aqui Para ele não Ele não Mais educação Ah cara Sinceramente Vocês merecem Tomás Turbando mesmo Entendeu? Muito obrigado Tomás Tomás Turbando Pinto E não se esqueça aí De assinar o sininho De assinar o canal De deixar o seu comentário Entendeu? E ó Já sabem Cuidado com o Tomás Com a Paula Com o Oscar Já já eles aparecem aí Viu? Mequetreve Mechuruca Ah isso não é sério né Espartes sensacionais Tem